A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Encerrando as atividades da 48ª Operação Golfinho aqui no município de Etapes, onde estivemos 15 policiais militares desde o dia 14 de dezembro de 2017 e findando hoje na data de 5 de março. Tivemos aqui um trabalho muito garboso, onde diversas operações foram realizadas, não somente aqui em Etapes, no Balneário de Etapes, mas também na região. Tivemos aqui exemplos dos municípios de Sentinela do Sul e também de Serro Grande do Sul, onde a Brigada Militar atuou e com esse aporte de recursos humanos através da Operação Golfinho. Tivemos a grata felicidade de trabalhar aqui à frente a esses policiais militares, policiais militares lotados no 1º Regimento de Polícia Montada de Santa Maria, do 2º BOE também de Santa Maria e do 2º Regimento de São Gabriel. Nós gostaríamos de destacar aqui nesta Operação Golfinho alguns números que aqui nós trazemos para a nossa comunidade. A exemplo, nós efetuamos um total de 45 prisões aqui no município e na região. Tivemos aqui apreendidos cerca de 168 gramas de maconha, 46 gramas de cocaína e 350 gramas de crack, além de 4 armas de fogo que foram retiradas da rua. Estivemos atuando fortemente na Operação Carnaval aqui no nosso município, onde nos últimos anos aqui podemos destacar um número muito baixo de ocorrências. Trabalhamos em conjunto com a segurança privada aqui de TAPs. Também gostaríamos de destacar o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários aqui do município, SAMU, todas as pessoas que tiveram imbuídas aí através do Poder Executivo Municipal. Aqui destacamos então o nosso prefeito Silvio e desejar agradecer pela estada aqui, prefeito, e os servidores que aqui nos possibilitaram esse trabalho e que a gente pudesse desenvolver o melhor. Aqui tivemos policiais realmente comprometidos com a comunidade tapense, comprometidos com a missão institucional da Brigada Militar e bem por isso os resultados apareceram. Nós tivemos a satisfação também de ouvir da nossa comunidade tapense, tanto da cidade como da região, muitos elogios devido ao trabalho, a execução e prisões, principalmente na zona rural, onde devido à falta de policiais militares, muitas vezes a zona rural não é atendida. Aqui nós procuramos atender, fizemos prisões, fizemos recuperação de veículos furtados também em algumas localidades. Então nós gostaríamos de agradecer pelo trabalho realizado aqui pela nossa delegada Fabiana e toda a equipe da Polícia Civil, todos os colegas que estiveram aqui à frente, principalmente o nosso comandante do 30 BPM, Camacuã, Tenente Coronel Melo, e aqui em especial a nossa saudação Tenente Veríssimo, que está à frente do comando da Brigada Militar aqui de Etapes, e todos os colegas da ativa e da inatividade que ainda continuam prestando o seu melhor. Finalizando, então, gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial ao senhor Marcos, o nosso gerente do Mercado Condebol, ao Duda Gás, à nossa diretora Luciana Soares, da Escola Nossa Senhora do Carmo, que ofereceu então a escola para que a gente pudesse ali permanecer hospedada durante esse período, ao grupo do SAMU e a equipe médica e de funcionários do Hospital Nacional do Carmo, que sempre prestativos nas ocorrentes policiais, a presidência da CITA, que forneceu espaço para que a Brigada Militar trabalhasse todo o Carnaval, aos colegas da Polícia Rodoviária Estadual, da Patrulha Ambiental. Também gostaríamos de agradecer as pessoas proprietárias, Dona Maria e Dona Marivone, ao Campo, em Recanto da Lagoa, em especial à imprensa, à escrita, principalmente à TV Lagoa, que nos oportunizou, que todas as ocorrências fossem divulgadas a todas as pessoas aqui da nossa comunidade. Então, nossa saudação a todos e nosso especial e cordial abraço e desejar um futuro bastante próspero a todos. Muito obrigado.